Um porta-voz do governo da Líbia afirmou agora há pouco que um dos filhos do ditador Muammar Gaddafi, Saif al-Arab Gaddafi, um estudante universitário de 29 anos, morreu num ataque das forças da OTAN, é a Aliança Militar do Ocidente, em Trípoli, a capital do país. Segundo o governo líbio, três netos de Muammar Gaddafi também teriam morrido no bombardeio que teria atingido uma casa onde estava o ditador. O governo afirmou ainda que Muammar Gaddafi não se feriu nesse bombardeio. Mais cedo, o ditador líbio tinha anunciado que estava pronto para um cessar-fogo e para negociar com os opositores, que controlam já uma grande parte do país. No pronunciamento na TV estatal Líbia, Gaddafi disse que não pretende deixar o poder. Essa é a principal reivindicação dos opositores, que contam com o apoio da OTAN, que tem promovido ataques contra posições militares do ditador líbio. As potências ocidentais têm afirmado que só aceitarão um cessar-fogo quando as forças do governo pararem de matar civis. Até o momento, não houve confirmação oficial por parte da OTAN sobre a morte do filho mais novo e dos netos de Muammar Gaddafi. O governo líbio também afirmou hoje que um bombardeio da OTAN atingiu uma escola para crianças com síndrome de Down. Ninguém estava no prédio.